Olá galera, aí galera, acabei de descer na minha cozinha aqui, aí eu vou estar mostrando para vocês o que eu colhi aqui na minha laje, tá noite galera, lembrando que tá noite, quero mostrar para vocês aqui, tá noite, lá embaixo, tá vendo, lá onde fica a minha sala, tá noite, entendeu galera, aí eu vou estar mostrando para vocês aqui, olha o que eu colhi na laje lá, por isso que eu não mostrei o vídeo lá, que não tinha como mostrar, isso aqui é cebolinhas galera, vou começar pela cebolinha aqui, olha o monte de cebolinha que eu colhi na minha laje, diretamente no pequeno espaço, aí galera, você pode ter essas maravilhas, olha o tamanho disso, dessa cebolinha galera, tem quase um metro, olha o barulho dela, acabei de cortar, não tá nem murcha, tá vendo aí, se eu tivesse cortado antes, pode você falar que tá murcha, aí galera, olha aí mais aqui ó, orapanobis, as folhas de orapanobis galera, galerinha, vamos se inscrever no canal, para vocês aprenderem aí como é que faz, tem uma boa terra adubada, a gente tá plantando essas maravilhas aqui, para vocês tá colhendo, um benefício bom aí para você, para sua família aí, vocês mesmos, vem passando a televisão aí, em todos os canais, só orapanobis, orapanobis, e eu tenho aqui, mais de um que eu tenho só as orapanobis aqui galera, agora que eles verem saber, quais os benefícios que ela tem, olha a orapanobis, vou estar fazendo uma couve refogadinha, eu mostrei para vocês aí no canal, olha, tudo orapanobis galera, acabei de colher, acabei de colher, hoje é dia 23, do 4, e abriu aí galera, mais orapanobis, olha aí galera, que maravilha, você tem essa benção em casa, a cebolinha tá aqui, a cebolinha, orapanobis, agora eu vou estar mostrando a couve galera, que eu peguei ó, galera, tem umas folhinhas pequenas aqui, igual eu falei para vocês galera, as borboletas vão lá, elas jogam uns ovinhos lá, elas adoram algum couve, olha o que acontece ó, tá vendo aí galera, ó, trouxe aqui para vocês verem ó, não é mentira, só que eu vou descartar, entendeu, isso aqui vai tudo para a composteira, isso aqui ó, ó, um monte de lagartinha lá, tá vendo aí ó, eu trouxe para vocês, para vocês verem que não é mentira, se você deixar crescer um pouquinho só, se você tivesse colhido ontem, eu ia comer, era uma maravilha, igual uma folha desse aqui tava, ela tava igual essa alface aqui ó, isso aqui é alface galera, alface americana, lembrando aí, se você não vai inscrito, muitos inscritos aí sabem que eu só colho folha por folha de alface ó, eu não tiro a cabeça toda da alface da terra, porque aí vai dando tempo de crescer galera, aí vou tirando, vou em cada maço, eu vou vendo lá as grandonas, tem até uma formiguinha aqui ó, olha a formiguinha andando, ó, tá vendo a formiguinha, acabei de colher lá ó, olha que folhas lindas, maravilhosas, tudo orgânico, olha o barulhinho ó, viu galera, o barulhinho, crocante, crocante galera, alface do L-molecote, diretamente da laje para a minha mesa, aí galera, vamos voltar de novo na couve aí galera, tá vendo aí né, por isso que eu colho as minhas covinhas lá pequenas, não deixo crescer muito, que se nasce boboleta não deixa eu comer, tá ok galera, então aí galera, se você não for inscrito aí, se inscreva no canal, plantar em laje com L-molecote, dá uns like galera, dá uns like aí para estar ajudando aqui o L-molecote, o L-molecote precisa que o YouTube vê que ele é um aí sim influência olha lá, a formiguinha galera, a formiguinha, ó, a formiguinha, veio lá de cima da minha horta olha que alface maravilhoso, agora eu vou estar lavando ele olha o monte galera, eu vou estar lavando esses alfaces aqui, ó aí eu vou colocar no atopué vou estar mostrando vocês, olha aqui, ó, isso aqui é tudo alface americana galera, olha o monte ó, ficou vazia galera olha as folhas bonitas, maravilhosas, olha só galera, que lindo imagina vocês terem essa fatura em casa aqui, ó, de graça olha isso aí galera, vou estar pegando aqui galera, na minha geladeira aqui, ó, rápido que rápido galera, vou pegar aqui, um aqui, eu acho que meu filho comeu, deixa eu ver aqui não gosto de ficar mostrando isso aqui não galera, mas realmente é, cadê, acho que ele comeu galera ou não, aqui ó, na topué galera, ó, na topué, eu peguei esses alface aqui galera, esse aqui ó eu não tenho vergonha de mostrar não galera, nem a casa aqui ó, porque a verdade tem que ser mostrado né não tem que ser aí, esse alface aqui galera, tem uma semana que eu colhi lá na minha laje, ó tá até murcho aí eu coloco uma água, põe na topuézinha, ó mantendo a geladeira aí, uma semana quinze dias, entendeu? por quê? porque é orgânico é tudo orgânico, ó, as folhas bonitas que eu peguei eu comi ela tem uma semana que tá na geladeira só que não dá tempo, eu almoço no serviço e é difícil alguém almoçar então aqui aí fica aí galera, mas esse aqui ó, da minha laje também, beleza? lembrando que isso aqui foi congelado, uma semana na geladeira agora vamos aqui nesses lindos aqui ó isso aqui é tudo fresquinho, fresquinho diretamente da laje do Elimulecote galera, se vocês gostou aí ó, dá um like aí, compartilha aí com seus amigos aí, que vocês também podem ter essas maravilhas aí beleza? então um forte abraço, plantar em laje com Elimulecote e até o próximo vídeo galera essa covinha aqui ó, as folhas, as folhas galera olha essa folha aqui ó, se deixar crescer demais fica igual aquela ali ó ó, já colhi antes, falei, vou colher logo antes que eu quero tá comendo assim ó vou refogar ela e pôr ela por nobres cebolinha coentro, alecrim tudo na minha laje graças a Deus olha as folhas né galera valeu então? um forte abraço do Elimulecote já se inscrevendo no canal pra tá ajudando o pai aí beleza? é isso aí galera tem que levar essa folhinha pra orta de novo lá ó ela veio pra minha cozinha opa, esqueci a geladeira aberta forte abraço galera plantar em laje com Elimulecote e aí e aí Vamos lá.